Coisas diferentes, assim, eu pego muitas referências, eu vejo, sou muito ligado no que está acontecendo com mim. Eu sempre tive vontade de trazer um assunto, assim, para o disco, um assunto que as pessoas realmente comentam nas ruas, e trazer um pouco disso para a música, para o projeto, para o cenário, para o projeto desse DVD. De início não ia ser um DVD, de início a gente ia gravar, ia ser só um registro em vídeo com algumas canções, eu sempre tive vontade de fazer um disco de participações também, então eu busquei um motivo, assim, para isso, sabe? Fiquei um tempo pensando sobre isso, e o mais legal de tudo é que esse projeto vai mostrar tudo, desde quando eu tive a ideia, desde como que funciona, eu sentado, tendo as ideias e falando para a galera anotar, isso vai ter tudo, assim, a galera vai acompanhar o processo de criação inteiro. E eu quis realmente trazer só cantoras mulheres para cantar no livro, e isso precisava tudo se encaixar. Geralmente quando a gente tem uma ideia assim, a gente tem uma ideia, mas não se encaixa com as outras coisas, pô, mas como é que vai ser que isso vai se encaixar no cenário? E aí depois de um tempo a gente vai conseguir juntar tudo e fazer um rolo só aí. Como que você chegou nesses nomes todos? Eu parti de um simples princípio, assim, eu pensei, cara, o que é que eu sempre quis cantar? Sandy Junior, eu sempre escutei desde criança. Você arrasou, você arrasou! E aí eu pensei, Sandy e Ivete, que eu sou amigaço, assim, que eu admiro muito, e fui selecionando os nomes e vendo, tem que combinar também, eu acho que achar um meio termo entre a participação e mim, eu acho que é muito importante. E aí eu pensei nos nomes e depois dos seis, assim, completo eu olhei e falei, cara, é isso aqui. E foi de propósito, eu peguei um de cada estilo, eu queria, não queria simplesmente só do sertanejo, só do axé, eu queria misturar tudo, eu acho que esse projeto vai ser legal por causa disso também. A Camila surgiu da onde? A Camila foi muito engraçada, muito engraçada, porque eu vi o snap dela, o Silveira no snap, e ela cantou uma vez uma música dos Jogos Vorazes, que eu tinha recém assistido, e ela cantou a música dos Jogos Vorazes, só que eu nunca tinha ouvido a música, assim, separado do filme. Eu falei, cara, você não encana, porque ela estava dublando. Ela estava dublando, e não dava para perceber, porque ela mexia a boca certinho, eu falei, cara, você não encana, que eu vou chamar ela, né? E aí o Renê da gravadora falou, cara, você tinha que chamar uma atriz, de certa reunião que a gente fez. E na hora veio ela na minha cabeça, eu tinha visto ela cantando o vídeo, e eu falei, cara, a Camila canta, você ouviu a Camila cantando? Ela falou, cara, eu também não. Eu falei, o rapaz, ela canta, hein? Enfim, chamei ela para o estúdio, e aí peguei e falei para ela. Na verdade, a gente se encontrou um dia antes, a gente comprou o Jack, antes do estúdio, e falei, Camila, que lindo, você cantando aquela música dos Jogos Vorazes. Ela falou, não, eu estava dublando. Aí eu falei, aí eu já tinha dado a ideia para o Renê, eu falei, você canta uma música? Eu queria alguma coisa, realmente isso, eu queria uma surpresa. E aí me veio o Roberto, Roberto, geralmente faz isso, chama a atriz para cantar, descobre o talento, e eu falei, cara, vamos ver como é que você sai. Você canta a final de dia, ela cantou para mim um pouquinho, e falei, cara, vai me arrolar isso. E aí acabou ficando linda a música, é uma música que tem muito a ver com o personagem dela, que ela estava fazendo agora na novela, que é a Rafa Falda. E tem muito a ver, fica muito legal, muito bonitinho. a gente vai tratando, e acho que assim, é uma coisa legal. E dessa questão do empoderamento das mulheres, por isso que você escolheu também, fazer esse DVD nessa fase, o que as mulheres estão... Muito, juntou tudo assim, juntou tudo. Estava saindo dessas notícias, e eu acompanhando tudo, e falei, cara, eu acho que esse é o momento, juntou tudo que eu estava vivendo, tudo que eu estava vendo, nos veículos, nas mídias sociais, e com a vontade que eu tinha de fazer um disco de participações, e eu dei a ideia, cara, de fazer só a mulher. E vai se chamar... E o nome a gente decidiu esses dias, eu criei um nome enigmático, peguei muito a referência da Beyoncé, porque ela chamou de limonada, o último óbvio dela, por causa dos negros, que ela fala disso, lutou pela igualdade dos negros do seu trabalho, e limonada era uma coisa que os negros tomavam, porque acreditaram que ia clarear a pele. Isso é muito triste, achei isso de uma banalidade, sem fim. Falei, cara, eu vou chamar de 1977, não ia entender nada do mundo. E eu vou ter que explicar. E é o ano que a ONU criou de Internacional da Beyoncé. Acabou tudo isso, baixando a ideia. E quem que é esse trabalho seu? Eu não tenho que esquecer de hoje. O que você está na nossa cidade? Uma pátria de um mundo? Cada vez mais, né? É a primeira vez que eu trago um assunto, que eu quis celebrar determinado assunto em um projeto meu. E eu acho que isso mostra, sim, um amadurecimento. Eu acho que a gente está ligado nas coisas que acontecem, a gente ter ideias e tentar contribuir para o mundo de alguma forma. Eu acho que isso vai muito além da música. Eu acho que isso é muito importante. É quase que um dever de todo artista, de todo mundo que está na música. O seu trabalho é todo sobre mulheres. Quais foram as mulheres mais importantes para a sua carreira? Minha mãe, sem dúvida nenhuma, foi a pessoa, não a mulher, a pessoa que mais me incentivou. Sempre esteve do meu lado, sempre esteve aguentando o sofrimento do começo. E, sem dúvida, tem a cabeça na hora. Você gostou bastante de participar da questão do cenário, da questão do DVD. Você já tem algo em mente para esse? Já dá para o mundo? Já, tem que ter a semana que vem. 15, 16 e 7, 18, né? São quatro dias. São duas cantoras por dia. Não, é tudo inédito. É o disco mais autoral, assim, meu. Porque são de 11 músicas, só três não são minhas. É o disco mais que eu mais compro. E o diferente desse disco, eu acho que vai ser um... É difícil explicar, mas a gente buscou algumas referências. Vai ser um cenário bem industrial e vão ter vários ambientes dentro desse estúdio de cinema. Então, a participação vai chegar, a gente vai sentar, a gente vai trocar experiências, vai falar sobre a vida. Isso já aconteceu um pouco no estúdio. Vamos falar sobre a vida, vamos conversar de coisas assim. e vamos tocar a música, e vamos falar, pô, nessa hora você vai fazer isso aqui, nessa hora você vai fazer isso aqui. Vamos fazer os últimos detalhes do aranjo, ali na hora mesmo. Ah, então pronto, vamos gravar? Vamos gravar. Pega na mão dela, eu vou pro coitismo, tem um palquinho lá, desgrava. É uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, de fazer com calma. Gravar quantas vezes for preciso, a gente voltar, eu vou voltar. Acho que vai ser bem tranquilo. tem vários estilos aí, a Anitta, a Carolina, a Ivete Sangalo, todo mundo vai cantar sertanejo, ou você tá indo pro estilo delas também? Então, esse é o maior desafio, cara, esse é o maior desafio, porque, no caso, em todos os casos, na verdade, eu não podia cantar o que elas cantam, e elas não podiam cantar o que eu canto, então a gente tinha que achar esse vídeo dele. Então, o maior desafio foi esse. Como as músicas, a maioria, são minhas, a gente tinha que realmente inspirar, que a gente tinha, inspirar as linhas melódicas, que geralmente elas fazem as músicas delas, e tentar misturar um pouco o que tá dentro da minha cabeça. Esse negócio de compor é muito identidade, a gente geralmente caminha sempre pelas mesmas notas, pelas mesmas notas, e é até legal a gente ouvir coisas, tentar misturar com coisas linhas, vai ficar um disco mais diferente, que eu já disse. E como foi o processo de composição? Tem muitas músicas sozinhas? Tem. Na verdade, vão ser cinco músicas minhas, sozinhas, vão gravar cinco sozinhas, e seis participações. Então, são 12, talvez 12, claro, não dá na minha cabeça. Mas, eu venho, as minhas sozinhas, eu venho compondo há muito tempo. Rola uma seleção natural, conforme o tempo vai passando. acho que é melhor, me toca mais do que essa. Geralmente, o que me toca mais, eu não vou tocar no público, sempre foi assim. Acho que a música é muito coração. Então, a seleção é um podcast, fala muito, é muito bom. E, Luan, você participa do DVD da Ivete, que foi lançado agora, faz duas semanas, que é lá dentro do posto, e mais. Então, eu queria saber, primeiro, como foi participar lá, e o que você aprende com essa convivência da Ivete, com a gente, e agora, como é receber ela no seu programa? Cara, é maravilhoso. O primeiro contato que eu tive com a Ivete, a gente se encontrou nos bastidores de um programa, e aí, logo já chamei ela para participar do meu DVD no Rio. Foi em 2011, acho que foi em 2011, 2010. E ela aceitou assim, na hora, tipo, eu nunca imaginei que ela fosse aceitada. e a gente cantou Química do Amor, e foi uma explosão na época, acho que foi uma das mais tocadas do ano, Química do Amor, e foi um hit, um carnaval, eu nunca esperava isso. E aí, passou esse tempo, ela me chamou para participar do DVD dela, foi maravilhoso, também foi uma onda. Na verdade, a gente ensaia esses encontros, assim, sempre, toda vez que a gente se encontra, a gente fala, cara, a gente tem que cantar outra coisa junto, né? E aí, rola. E rolou no DVD dela, a gente cantou um reggaezinho, e agora, a música dela, que está a casera. Luan, você acredita que esse projeto seu vai ajudar o sertanejo ainda mais a sair daquele período onde estava muito padronizado, as músicas muito parecidas, para algo onde se arrisque mais, para um momento onde se arrisque mais, tenha projetos diferenciados como esse seu? Cara, na verdade, a música sertaneja, ela se renova constantemente, e assim que ela se enrova, surge uma leva de uma galera que começa a fazer aquela mesma coisa. Então, eu acho que a gente ainda vive isso, as coisas são muito parecidas, tudo que a galera lança são bem parecidas. Eu acho que o desafio nosso é ou tentar começar uma nova era, ou pegar aquilo que está rolando, entre aspas, e tentar introduzir alguma coisa nova, colocar elementos novos. pelo menos eu penso assim, tem gente que se contenta em fazer o que está rolando, mas eu não gosto muito dessa frase. até pelo fato de você ser um dos grandes expoentes dos gêneros, é responsabilidade até sua de ter sempre novidade. e sinto muito o responsável por isso, eu quero mostrar coisa nova, falar tipo, tem isso que é bom também, vamos aqui, chamar a galera para ir para mostrar aqui. Mas é legal também a gente gravar alguma coisa, porque a galera está acostumada, está familiarizada aos ouvidos, e colocar elementos novos. Eu vou ser o Mariela foi muito isso, a gente colocou alguns elementos até do pop americano na primeira parte, mas depois ela virou uma vaneira para o sanfona, que o povo já está acostumado a escutar nas baladas. É, os poucos, né? É, a gente coloca os poucos, vamos devagar.